Obras do maior parque aquático de Minas, Minas Beach, próximo a Raul Soares. Pré-inauguração em 17 de janeiro de 2017. Você confere na íntrega o teste da piscina de ondas. Pré-inauguração em 17 de janeiro de 2017. Pré-inauguração em 17 de janeiro de 2017. Pré-inauguração em 18 de janeiro de 2017. Obrigado pela sua visita. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Marcelo Braga Oficial. Se você ainda não é inscrito, se inscreva.